Diego Hernandes é a terceira contratação mais cara da história do Botafogo, sabia dessa? Segundo a apuração do site GE, a mais cara de todas foi Patrick de Paula, 6 milhões de euros, usando a cotação da época, 33 milhões de reais. A segunda é Vitor Sá, 13 milhões de reais. E agora nós temos o Diego Hernandes por 12,5. Logo na sequência você tem o Gustavo Sauer, que custou 10 milhões de reais, e o Michael Suell, quem lembra dele, Michael Suell, lá em 2010, 8,8 milhões de reais. Ou seja, o Michael Suell foi o único jogador pré-Saf a entrar nessa lista. E o Segovinha, que chegou agora, 7,5, está como sexta contratação mais cara da história do Botafogo. Segue e compartilha!